Hei hei amigos, aqui quem fala o Goddash trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera de Kogama E hoje estou aqui com os inscritos no mapa do inscrito, trazendo aqui uma aventura na lua Sim, se chama Presos na Lua, é uma aventura que o inscrito criou Convidei os meus inscritos, meus amigos E hoje estamos aqui pra ver como que é essa aventura, beleza galera? Então vamos lá, vamos começar a ver essa aventura aqui junto com os inscritos Olha o tanto, olha o tanto de gente, é muita gente E temos aqui algumas pessoas já conversando Obrigado por aceitar o convite de ir à lua Oi, que medo Cadê minha mãe? Por que eles estão com medo? Vamos logo filho, está muito escuro Ah, interessante, eles vão lançar aqui o foguete Teste número 2 com o foguete Vejam este vídeo, ah, então no meio ali é um vídeo por aqui Cuidado, liberação de radiação, apenas pessoas autorizadas nessa área Só que a gente é rebelde, então a gente vai invadir aqui E a gente vai entrar naquele foguete Porque eu acho que, tenho certeza que tem um teleporte e fomos para a lua Não falei pra vocês? Mas, o que é isso? O foguete quebrou? Como? Temos que fugir daqui agora Ciência, para obter fogo necessita ser de oxigênio Como na lua não tem oxigênio Não há fogo, então ferrou, hein? Vamos ver o que a gente pode fazer então, né? Vamos ver aí Nossa, olha, isso parece um pedaço de metal quebrado Ah, aqui? Ah, e tem um teletransporte aqui, interessante Fomos teleportados Ah, fomos teleportados a um parkour Então vamos fazer um jump aqui Opa Tem que tomar cuidado, né? Porque ali não tem checkpoint Então a gente vai ter que fazer da forma mais perfecta por server, né? Por server Então, beleza Aqui, pulando, né? Cuidado Cuidado para não cair, né? Porque se a gente cair, a gente vai ter que voltar tudo de novo O Valkyrie caiu ali E ele vai ter que voltar da parte da nave lá que quebrou, né? Então, beleza Aqui 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 E Uou Voilá Beleza Beleza, foi fácil Mas Que? Quem é aquele? Eita, tem um cara ali nas escuras Quem é você? Quem é você, amigo? It's me! Cotenote Opa, galera Sou eu, o Godenote O cara colocou o meu avatar ali Legal, legal Gostei Ai, caraca É... O que você está fazendo aqui? Ah, eu estava gravando o vídeo e fiquei sem saída Ah, interessante, Godenote Você estava gravando por aqui, então Que papo é esse? Nem me chama Parkour Molly Demais Vamos, vamos Então, teleporte É... Eu tenho que ler aqui de trás, né? Gelo Não sabia que isso era possível Mentira, né? É, entre parênteses, mentira Nem eu Entre parênteses, verdade É... Então, beleza Vamos esquiar aqui Tem uma passagem lá do outro lado E... Opa! Enganadinha do Godenote, né? Vocês acharam que eu ia ser pego pelo veneno Essa foi meio difícil Acho que vou ter que trocar as calças Deixa eu pegar o checkpoint aqui, então Olha só aquilo O alienígena Não podemos chegar perto É, tem que tomar cuidado com aquele ali O óculos, né? O que é aquilo? Parece uma base lunar super protegida É interessante Só que parece que tem ali uma listra, né? Uma... Uma... Uma faixa De gelo Onde a gente vai deslizar Pra não levar tanto dano, assim Desse fogo Então vamos lá Pum, 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 pum Pum! A Godenote é muito pró Deixa eu deixar aqui Magic Kit pro nosso amigo E vamos ler o que é isso O que é isso? Deve ser a língua deles Vou traduzir Campo minado Cuidado, então tem campo minado Ó, vi uma TNT ali Vamos... Vamos ir pulando Pra não ser pego Ufa, ainda bem que a gente não foi pego Eita, alguém foi pego ali Deixa eu ficar aqui Até que o gelo saia Pra gente conseguir pular Olha, a rainha Está hibernando, eu acho Vixe Aquela ali, acho que é a rainha Tomar cuidado pra ela não atacar a gente Vamos correr aqui Vamos correr sem pensar, né? Se olhar pra trás Beleza Aqui e... Vamos subir aqui Ai! Quase que eu não consigo Então vamos subir aqui de novo Ai! Consegui de novo Opa, estou me atrapalhando Calma Agora vamos Aqui, beleza E vamos subir aqui Beleza, conseguimos Ufa, estou cansado Vamos continuar Não podemos desistir Temos que sair daqui Então Vamos sair dessa lua E eu não sei que tipo de pedra é essa lunária aqui Que apareceu do nada E temos aqui uma peça bem interessante, né? Talvez seja da nave Caramba, aqui tem oxigênio Hum Que estranho Ah! Calma Quem são vocês? Calma Somos do bem Perdidos na lua Esse carinha aqui Eu acho que tinha algum anime, né? Não, esse passarinho aqui Então é você que eu procuro Entre no foguete Vamos para casa Eu sei que Vocês conhecem, né? Vocês que conhecem aí Vocês que assistem bastante anime, né? Desenho Devem saber de onde que ele é Eu não lembro, não Eu não assisto Muito TV Então poste nos comentários Se você conhece que é aquele cara Então Obrigado por me salvarem Obrigado por jogar Obrigado a Felipe CCC pela ajuda Visite o canal do Godenote Patrick Nick Xtreme Felipe CCC Então Acho que acabou aí O mapa, né? A galera está chegando aqui Gostei muito da homenagem Eu fiz até uma cara minha aqui Gigante A cara do meu carinha Do... Do... Da verdade Isso aqui é a cara do Minecraft, né? É quadrado e... O olhinho, né? Não tem um óculos aqui no fogão Então eu agradeço muito a todos aqui Que participaram Comigo do vídeo A todos que... É... Assistiram Se você gostou Deixa um like aí Pra dar aquela força Você sabe que é legal pra caramba Quando eu vejo que o feedback Foi legal Isso motiva bastante Então deixa um like Porque isso ajuda bastante no canal E não esqueça, galera Eu pego os mapas na fanpage Então Curta a fanpage E me siga no Twitter Porque eu aviso no Twitter Eu aviso na fanpage Os mapas que eu selecionei Na fanpage pra gravar Beleza? Então não se esqueça Muito obrigado a todos Por ter assistido Muito obrigado por você É... Ter gostado Pelo seu feedback Muito obrigado a todos Vou ficar por aqui Com os Godenóticos Até a próxima E falou!